E é nesse clima gostoso, nessa alegria cotidiana que nós vamos falar sobre um problema que não aconteceu, no qual o problema você faz assim, você engole, digere e caga, se você não conseguir fazer isso, você tem que vomitar, e eu vou vomitar, eu acho gostoso, porque eu fui feito de palhaço, mas assim, não é um palhaço normal, é um palhaço luxo, e nessas horas eu não fico usando o canal, tipo eu tenho tantos seguidores, eu vou fuder com você, então eu vou fazer isso aqui, porque não tem nada a ver, eu me apresento como o Vitor, se alguém reconhece, reconheceu, se não me reconhecer também não vai mudar em nada, eu sou o Vitor, porque já falei que eu sou assim como vocês, uma pessoa normal, né? Filhos, vamos pegar, se liga, esse aqui é o retificador que eu recebi em garantia, tá? Eu até perguntei se eles tinham interesse, não sei o que, não pode responder, por favor, o meu interesse é o lixo, não é uma bicicleta, então, isso aqui é o que eu recebi em garantia, eu também tenho medo de colocar qualquer peça que vende lá em garantia, e aí, sei lá, e aí é o seguinte, você ia abrir isso aqui para ver o que tem dentro, isso aqui é de internet, é isso? Isso aí, a gente quebrou ele inteiro para chegar nessa situação aqui, uma fase desligada, uma ponte identificadora feita com um diodo, legal, legal, bacana, se deixar isso aí eu vou abrir ele para explorar ele para ver o que tem dentro, e depois eu te falo, você passando aí, é, então faz o seguinte, como eu não vou usar isso aqui, nem vou revender porque eu não tenho, você não quer, eu não vou enganar ninguém, tipo assim, o cara que fez isso para mim, ele consegue dormir fazendo isso, eu não, então, eu vou deixar para você, você abre, e descobre o que tem aí dentro, caralho, e tal, para quebrar, porque a resinadura é uma coisa difícil de escavar, mas a gente vai batendo aqui até descobrir, filhos, agora eu vou abraçar esse aqui, porque esse aqui parece que é a solução dos problemas, e zerou, né, porque a diferença que ele estava explicando, eu ia gravar, tentar explicar para vocês, mas é melhor ele, que ele sabe mais que eu, é, esse aqui é de uma marca japonesa, Shiningen, tem essa marca aqui de dois diodos, esse aqui para produzir, tem que ter um ferramental, precisa de 2 milhões de dólares para poder produzir os componentes diretamente em uma placa de cerâmica, para não ter dilatação, nada disso, e esse aqui não, esse aqui provavelmente a gente ainda vai quebrar, vai explorar para ver o que tem, mas é parecendo com aquele outro que a gente tem ali, né, componentes nacionais, é, então, resumindo, se você tiver, de repente, o plano de retificador, a ideia é o seguinte, é, eu recomendo você pegar um negócio que seja com esse tipo de placa, vai de novo, é, ele tem uma resina dura aqui dentro, né, não é flexível, é, é diferente, entendeu, a parada é diferente, então vale a pena, a Shiningen é a marca? Shiningen. Tá, Shiningen. Uh, filho, puta que pariu, falando neles, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha lá, BMW? É, você gosta, né? Ó, que não queima, não acabou o záquio, né, bro? É, então, tá bem, dá isso aí, filho. Tá entendendo ainda, filho? Então tá bom, nem se eu combinasse com ele, ó, encontrei todo mundo sem combinar com ninguém, só para você sentir o drama. A gente trabalha pitinho, a gente conhece, mano, a gente já sabe como é vindo em Goiânia, em Campo Goiânia. Sim mesmo. E aí? Ô, mas nem se eu, nem se eu combinasse, mas nem se eu combinasse de encontrar ele aqui, eu encontrava. E aí, aí, a hora que eu tive... Ah, meu Deus do céu! Ai, caralho! E aí? Foda-se agora pra abrir com esse vídeo. É, não dá pra abrir, não, fica assim, sai, 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 fica assim. Pô, muito bom, viu? Puta que pariu, muito bom. Caralho, a merda dele tá andando, hein? Ai, caralho! Filha da puta já é mago, ele pedala o dia inteiro, caralho, ele vai sumir essa porra. É um caralho, meu amor. O que é que as pessoas fazem? Olha, ó, ó. É com agilidade ainda. Puta que pariu, viu? Ah, foda-se! Foda-se, foda-se! Desculpa, Bruno, eu tive que segurar aqui porque é countryman. Vai, pendulo, pendulo! Aí, aí! Caralho! Puta que pariu! Caralho! É aqui? É aqui. Então é assim, né, filhos? Deixa eu, agora vamos, vamos, vamos concluir um pouco porque vale a pena esse videozinho aqui. É um video, um video temático. Não é temático, hein? É temático. Um video temático. Então sente o drama, meu irmão. Só pra você entender qual é que é. Retificador? Toma cuidado. Por quê? Porque eu comprei esse aí e... Como que foi a situação? Bom, a minha moto veio dando pane na parte elétrica, né? E até então foi a bateria e depois foi o retificador, né? Beleza. E aí, o que que aconteceu? Eu troquei o retificador, o retificador meia da original da Kawasaki. No desespero da etapa, fica tranquilo. Então, eu fui lá, comprei de uma oficina que não é de São Paulo, capital. O nome também não interessa falar, porque se eu quisesse falar, eu já falava de cara, né? E eu não quero, mas se você quiser, tiver dúvida e tal, me manda um e-mailzinho que eu tenho o maior prazer em responder o nome que foi que eu comprei isso aqui. Mas tudo bem. Bom, coloquei o retificador na moto. Aí, no track day que eu fui da X-Moto X, a moto simplesmente, eu tô entrando na segunda P&S, ela parou. Parou tudo. Desligou tudo. Aí eu falei, bom, isso é retificador, né? Não tem jeito. Só que assim, o que que acontece? Quando você pega um retificador fodido, por exemplo, o estator faz lá... Só pra você entender, eu vou te explicar como é que funciona e depois eu vou te falar a resposta que o cara me deu, tá? Vamos lá. Então o estator tá lá, ele gera até 120 volts com a moto no grifo. E aí sobe pro retificador, o retificador trabalha isso em 12 volts e manda pra moto inteira. Beleza. Legal. Quando ele queima, ele para e já era. Esses que são refeitos, o caralho, eles queimam e deixam a tensão passar. Então, tipo assim, queimou tudo. Queimou o sensor da bomba de combustível, queimou a sonda, queimou a antena que liga. Queimou tudo. Então eu tive que trocar todas essas pecinhas pra moto funcionar. Funcionar. Conclusão. Quem queimou foi o retificador que deixou essa cagada acontecer, certo? Certo. Fiquei lá no cara, levei lá a bateria torrada, levei os sensores, levei tudo. Falei, ó meu, você me vendeu isso aqui, eu quero um outro em garantia, que você falou que a garantia é um ano e nunca mais eu ia ter problema. Em dois meses eu tive problema. Certo? Certo. E queimou tudo isso aqui, viu o que você vai fazer também. Porque foi devido a isso, né? É o cara, não, deixa aí que nós vamos analisar, lá, 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 fica tranquilo que te dou uma resposta. Eu fui lá pessoalmente, né? Não ia pagar a correr. Eu fui lá pra demonstrar minha preocupação. E... Quinta-feira eu liguei, o cara não sabia nem quem que eu era. Falei, puta, meu, aí na sexta-feira eu liguei. Falei, ó meu, tô começando a ficar preocupado com ficar tranquilo. Porque não se tem uma resposta e estamos chegando já e eu preciso ter a moto pronta, caralho. Beleza. Não, daqui a dez minutos eu te ligo. Aí ligou e falou, puta, o cara falou que, meu, é o estator que fudeu, tá? Falei, tá bom, o estator que fudeu, beleza. Falei, como pode o estator ter fudido se eu troquei o estator, né? Mas até então eu não tinha esse conhecimento. Então eu engoli. Aí o cara me mandou um retificador, esse aí que eu deixei na loja, que eu nem quero isso aí. E... Mandou minhas peças de bota e falou assim, ó, isso aqui é problema seu. Falei, tá certo. Aí, meu, conversei com todo mundo, não é, com o cabelo da Target. Com esse brother aqui, com o Fernandão. Conversei com todo mundo que é, com o meu véio, que tem uns contatos bons. E o cara, meu, isso aqui quando dá pau é retificador. Não tem como o estator dar pau, porque ele que faz a conexão. Ele é como se fosse o transformador, assim, sabe? Eu não sabia, né? Eu não tenho conhecimento mecânico e tal. Eu vou aprendendo conforme eu vou me fodendo, né? E aí eu vou passando pra vocês. E aí eu engoli lá do cara, né? Qual que foi a minha cagada? Eu comprei primeiro que eu comprei no dinheiro, não comprei... Não teve nota, não teve nada. Tinha que ter trocado tudo porque é o certo. Porque a peça dele queimou minha moto inteirinha. Então ele tinha que ter trocado tudo. Porque a resposta que eu tive foi o seguinte. Ah, então, é que não sou eu, né? É o cara que faz isso pra mim. Então, aí, qualquer coisa, se você quiser, você liga pro cara e vê pro cara. Caralho! Mas eu comprei na tua loja, porra. Eu não comprei no cara, né? Tem lá e no consumidor, eu conheço assim. Mas tudo bem. Você engole. O cara, porra, então, quer dizer, você vai comer num lugar, por exemplo, aí o guardanapo tá sujo de merda. Aí você passa a merda no rosto, aí você chama o garçom e fala assim, porra, meu. O guardanapo tava com bosta. Aí o cara fala, puta, velho, sabe o que é essa empresa do guardanapo aqui? Que é que vende. Então, você vai ter que, meu, reclamar com os caras aqui. Você fala, meu irmão, mas eu tô limpando a boca no seu estabelecimento. Não quero saber. E o cara fala assim, não, velho, tipo, o problema é do outro. Tudo certo não é resolvido. Então, nunca mais eu faço alguma coisa. Vai lá, vai lá. Nunca mais eu faço alguma coisa ali, foi no desespero da etapa. Cuidado com a peça que você compra. Existe a nota de tudo que você tá comprando. Não pague em dinheiro. Se precisar pagar a vista, faz um depósito. Se o cara não tiver nota, precisa ter um comprovante. Porque no final, você se foder, não pensa que todo mundo é bom e vai resolver teu problema. Você vai ficar com problema pra você. Entendeu? Essa que é a verdade. São poucos que agem assim. Entendeu? E geralmente os que agem assim, não fazem tanto sucesso quando o cara que fode as pessoas. Minha experiência não foi legal. Não interessa. O nome que se interessasse, eu teria falado aqui. Eu não me apresentei como tal. Eu não uso meu canal pra isso. Mas eu uso meu canal como um entretenimento, como dica, como um ensinamento. Então, pra mim, vale o ensinamento que ficou. E eu quero repassar pra vocês. Então, cuidado com o retificador. Tem agora esse modelo que é o retificador assim. Se você tiver um problema, já corre nesse modelo, tá? No caso, eu peguei o da S1000RR, que é um retificador nervoso. A R1 nova também é assim. O das Honda parece também só assim, porque eu tava me explicando. O cara trabalha com isso aí há 20 mil anos. Não compra na internet com essas porra, porque você também não sabe quem tá te vendendo lá, tá não sei o quê. E cuidado com o cara, meu, isso aqui é a solução do seu problema. Se tiver o fundinho mole, o caralho, sai fora, meu. Você viu lá, um aberto como é que é? Sai porque vai foder sua moto inteira. Aí é brincadeira que for barato, fica caro pra cacete. Beleza, senhores? Então, let's take and follow. Eu já volto. Eu já volto.